PAPO DE LUTTA 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 poxa, a Amanda é faixa preta de judô no chão, a Juliana Penha tem como ponto forte o chão, mas o chão da Amanda é melhor do que dela por isso eu acho que faz dessa uma das maiores zebras da história, como você falou sem dúvida é uma das maiores zebras mais impactantes a gente pode colocar também pelo momento aí a gente vai analisar agora pelo momento, então pelo momento a gente pode até colocar mesmo, categorizar como a maior zebra de todos os tempos, mais comum e feminino pelo momento, a Amanda era muito dominante muito dominante, muito dominante em duas divisões, campeã em duas divisões defendendo o seu cinturão em duas divisões, mas o que mais me impactou nessa luta foram duas coisas, o que mais me impactou nessa luta, três coisas posso falar? a minha opinião aqui de quem viveu a luta, quem já lutou, perdeu, ganhou quem já treinou, quem já conviveu com grandes nomes anos de comentaristas então a gente tem árbitro, então a gente acaba tendo um olhar diferenciado sobre certas situações aqui a minha opinião é o seguinte a primeira posição me impactou foi como a Amanda voltou para o segundo round lutando como uma desafiante ou seja, lutou do nada ela lutando como uma desafiante ela colou as placas sem sentido visto que ela estava bem no corner ela respondeu aos todos os estímulos dados pelo Conan vamos rir, vamos sorrir se está bem ela respondeu ali os estímulos ela não estava fora de si ela não estava ofegante assim, ao ponto de cansaço normal adrenalina é normal primeiro round todo mundo fica um pouco ofegante faz parte do processo fisiológico óbvio o problema todo ela estava tranquila cara, só que de repente ela tomou um soco um jab e mudou completamente mas uma campeã como ela que já tinha mostrado maturidade em outras lutas não se afobando até fazendo lutas de cinco rounds com muita maestria com muita maturidade me assustou me assustou realmente ela indo para cima como uma desafiante eu coloco desafiante porque o desafiante que tem que ir lá cutucar o campeão parecia que era o contrário ela tinha que correr atrás ali tinha perdido o primeiro round tinha que correr atrás coisa que não aconteceu a outra coisa que me surpreendeu foi como ela cansou rápido né diante dessa adrenalina aquela descarga de adrenalina que ela jogou da forma abatabalhoada que ela foi para a porradaria e surpreendida pelo jab da Juliana Penha como ela cansou rápido como ela adrenalizou rápido como ela criou dentro dela uma crise de ansiedade ao ponto dela ser derrubada de uma forma muito fácil a queda foi plástica foi técnica porém ela não esboçou reação ela estava com as pernas eretas ela estava completamente fácil de se derrubar e ela foi derrubada e o terceiro como ela no solo ela se comportou ela não tinha nenhum fato de não ter os ganchos ela poderia ter esboçado um pouco mais de reação tentado colocar na minha guarda colocar na minha guarda mas ela já levantou errado né ela fez uma levantada completamente errônea né e isso me assustou um pouco tecnicamente é óbvio que a gente tem aquela máxima quando a gente cansa a gente emburrece entendeu aquela máxima da luta mas me surpreendeu diante de toda a experiência a bagagem a qualidade que a Amanda tem e depois um outro ponto importante que eu também achei estranho para falar a verdade é a forma que ela encarou a derrota não que ela tivesse que ficar brava ou ficar frustrada mas ela ficou muito feliz sabe o que parecia para mim cara só um pitaco aqui uma alucinação ela aliviada com a pressão e pareceu isso sabe tipo tirou aquela pressão dos dois cinturões parecia isso eu achei ela aliviada com a pressão não sei eu posso falar a maior besteira do mundo me perdoem eu estou aqui externando algo que eu senti ela parecia aliviada em tirar aquele peso das costas dela me pareceu isso tipo sabe estou querendo levar a vida normal estou querendo lutar menos estou querendo curtir minha filha minha esposa estou querendo viver a vida um pouco sabe aquela pressão dos treinos que envolve qualquer lutador e o campeão muito mais não sei são alucinações que eu tive diante da postura dela tanto dentro quanto fora no pós-luta mas agora a Amanda continua sendo a Amanda tá diante de tudo que eu falo a Amanda continua sendo a Amanda e eu não desmereço de nenhuma forma a vitória da Juliana Penha a Juliana Penha é uma boa lutadora só acho que ela não vai criar uma dinastia ela não vai criar uma era Juliana ela tem embrechas no jogo dela e poderá ser derrotada então eu creio que a Amanda mesmo pode buscar uma revanche se assim o quiser pelo tudo que ela criou que ela conquistou eu acho que ela pode pedir uma revanche eu não sei se no contrato dela tem o direito de revanche imediato mas fica aí a minha opinião sobre isso agora a Amanda tá aí o Léo já jogou pra gente inclusive, Carlão, desculpa te interromper exatamente em cima disso porque a Juliana disse já na entrevista que daria revanche imediata e a Amanda já responde aqui no Twitter dela no Instagram dela que ela vai realmente ela aceita a revanche imediata só me dá um pouquinho de tempo to get my shit together and I'll be back better than ever dá um tempo pra eu me reagrupar que eu vou voltar melhor do que nunca eu achei só até uma colocação em cima disso que você falou Carlão conversando com o Shogun aqui no Depois do Bombo ele falou ele fez uma comparação com o que ele passou com o Griffin ele falou cara, impressionante sempre eu preferia ser o underdog que eu lutava muito melhor quando todas as odds davam que eu porra, arrebentaria o cara no primeiro round aquilo me incomodava de alguma maneira mas ele sempre fez trabalhou com isso agora uma luta que ele que marcou segundo ele foi com o Griffin que ele entrou fazendo a estreia no UFC contra o Griffin e aí as coisas não aconteceram como ele imaginava ele foi cantando cansando foi um mix de frustração com o cansaço aquela frustração com o cansaço e os golpes entrando e ele acabou perdendo obviamente ele teve tempo quatro anos depois ele veio e fez a revanche do Rio e não precisou de três rounds ganhou com um minuto e meio aqui no UFC Rio 1 vamos o que você acha que a Amanda essa derrota vai motivá-la e na revanche ela vai vencer bem a Juliana qual é a tua visão Alonso sim eu volto a falar aí mais uma vez eu vou colocar meu ponto de vista sobre isso eu sei que tem pessoas falando muitas coisas na internet sobre essa vitória eu discordo do que as pessoas estão falando mas cada um tem direito de ter sua opinião eu respeito o que eu estou falando é o seguinte que sim tudo depende se ela quiser realmente como é que está a motivação dela o coração dela o desejo dela de continuar em alto nível às vezes ela está cansada Alonso e as entrevistas que ela deu é de diminuir o ritmo fazer uma luta por ano tal não sei como é que está a cabeça dela não sei como é que ela entrou para essa luta 100% focada não sei eu não sei como foi o treinamento dela não dá eu não conversei com o Conor para saber a questão é se ela voltar realmente com desejo com vontade essa derrota pode ser um grande aprendizado um grande estímulo se é que ela estava com falta de estímulo se é que ela estava com falta de desafios agora a Juliana Penha e essa derrota que ela teve se tornaram um grande desafio um grande estímulo para que ela possa treinar um desejo com vontade como outrora então eu acho que a Amanda num confronto com a Juliana Penha uma revanche ela vence ela vence eu acho que na verdade essa luta foi um tropeço não estou menosprezando a Juliana Penha porque duas coisas que eu aprendi é um da luta você não pode subestimar ninguém e nem superestimar ninguém mas a Amanda é uma lutadora melhor é uma lutadora mais completa mais dura mais caritari e vence minha opinião numa revanche contra a Juliana Penha nesse confronto especificamente a Juliana tem os méritos de aproveitar as brechas que a Amanda deixou